Você quer morar no exterior e acha que a vida é um conto de fadas? Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Obrigado de nada. Ultimamente eu tô recebendo tanto recado de gente falando que tá assistindo muita coisa, principalmente de gente da Austrália, e que isso tem mudado sua vida de tal forma que eu fico pensando, epa, peraí, como assim mudado a sua vida simplesmente por assistir um vídeo de pessoas que moram na Austrália? Mudou de uma forma positiva a ponto de você ter interesse em morar na Austrália? Ou mudou a sua vida a ponto de você achar que isso aqui é o melhor lugar do mundo? Ó, já vou deixar claro, isso aqui não é um vídeo pra ficar falando mal da Austrália não, porque eu adoro esse país, mas também eu não vou fingir que tudo aqui é lindo, que é um mar de rosas. Até porque esse aqui é um país muito melhor em muitos aspectos, se você for comparar com outros países problemáticos, mas também tá cheio de coisa que tem que ser resolvida. Primeiro, você tem que pensar que isso aqui é um lugar real, tá? Isso aqui não é uma vida de videogame, onde você aperta lá um comando pra tudo dar certo, pra que a sua vida dê certo depende de milhares de fatores. E isso aqui não é um vídeo filosófico, né? Não vou entrar no mérito da questão. Eu tô vendo muita gente comentando nos meus vídeos, e também comentando nos vídeos dos meus amigos, dizendo que, nossa, gente, eu tenho que sair do Brasil, eu tenho que sair de seja lá de onde for, porque morando na Austrália, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, seja lá o que for, a minha vida vai ser muito melhor. Eu falo, pera, para! Para agora! A vida da gente só melhora quando a gente quer. Claro que existem fatores externos que estão aí pra atrapalhar, mas se você luta, você faz acontecer. Claro que eu sou um exemplo, claro que eu sirvo como referência, porque eu batalhei bastante e a minha vida tá dando certo. Mas atrás disso tem muita batalha, tem muito esforço, tem muito suor e tem muita sorte também. Tem o fato de eu estar no lugar certo na hora certa. Ou às vezes o fato de eu estar no lugar errado na hora errada. Eu, nesse exato momento, tô vivendo isso? Eu fico pensando, nossa, eu tô no lugar certo, na hora certa, mas eu devia estar, assim, três metros à direita pra que a minha vida melhorasse mais ainda. Ah, não faz sentido nenhum. Não faz, mas é bem por aí. Mas é questão de sorte também, né? Então dá pra entender que tudo não é só uma questão de você estar morando naquele país que vai dar certo? Bom, aí as pessoas vão falar, mas então por que você sai do Brasil? Eu precisava sair do Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu estava vivendo um momento muito bom do campo profissional. Eu estava com dinheiro, estava estabilizado financeiramente, com casa, carro, conforto, família por perto, tudo de tão bom, mas eu estava infeliz. E não é pelo problema do Brasil, problema econômico, seja lá o que for. Eu estava infeliz. E aí eu precisava de um novo desafio. Um dia acordei e falei, vou pra Austrália porque eu vou pra Austrália. Sem motivo nenhum e foi o que aconteceu. E aí na louca, uma coisa que eu não acho que as pessoas têm que fazer, vendi tudo e vim pra cá pra estudar. Não vim pra cá com o anseio de ficar morando aqui. Como aliás eu vejo muita gente fazendo, né? Vou vender tudo e vou me transferir pra aquele país indefinitivo. Aí chego no país, vê que dá tudo errado, vê que nem gosto do país e aí como é que faz? Mas como a gente aprende com os nossos erros, eu aprendi que eu não deveria ter feito tudo isso. Não estou falando que eu não deveria ter vindo pra Austrália, mas eu não deveria ter vendido tudo. Porque não é assim que se faz. Mas conforme você vai ficando mais maduro, você aprende também com a situação, né? Já falei isso, que você aprende com os seus erros? Enfim, quando eu cheguei na Austrália, eu queria viver a experiência do novo. Eu queria viver essa experiência de morar num país que fala a língua inglesa. E foi mágico, foi muito gostoso. Mas eu vim pra cá, vou ser bem honesto contigo, como riquinho, riquinho mesmo. Porque eu vim com muito dinheiro pra Austrália. Mas porque eu vendi um apartamento, vendi casa, vim com as minhas economias, saí do emprego, vim com grana. Grana é o suficiente pra me manter os dois anos assim sem fazer nada. Viajando, curtindo, aproveitando a vida mesmo. E mesmo assim eu não tive esse tipo de vida. Porque uma das coisas que eu quis fazer foi trabalhar. E eu não queria fazer trabalho ou trabalho subemprego. Não queria naquela época. Porque eu queria melhorar o meu inglês de outra forma. Então eu fui fazer um trabalho voluntário. Fui trabalhar de graça. E trabalhar de graça na Austrália é coisa de gente louca. Porque aqui a hora se paga muito bem. Mas eu queria viver essa experiência e não me arrependo. E aí eu fiquei um ano trabalhando de graça pra uma instituição de caridade. Que foi maravilhoso. Mas dá pra perceber como a minha vida foi muito diferente. Se você comparar com a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não estou falando que eu seja único. Mas é muito difícil você ver uma pessoa indo pra outro país. E viver um ano, dois anos fazendo o que ela quer. Sem se preocupar com dinheiro. E aí a vida é um pouco mais fácil, né? E é. Não vou mentir. Mas chega uma hora que o dinheiro acaba. No meu caso o dinheiro não acabou. Porque eu sou uma pessoa consciente. Mas eu gastei boa parte. Gastei mais da metade desse dinheiro. Não sou burro. Eu sei investir dinheiro também. Então eu perco aqui. Mas eu ganho ali. Mas se eu não tivesse gasto tudo isso durante um ano, um ano e meio. Eu teria muito mais dinheiro hoje. Mas isso aqui não é um vídeo pra ficar falando de dinheiro. Porque eu não sou rico, tá? Eu sou um cara que tem uma vida confortável. Porque eu trabalho. Porque eu me esforço. Porque eu luto. E aí quando eu resolvi pôr os pés no chão. E falar. Não. Eu vou viver essa experiência de verdade. Do jeito como a grande maioria vive. Eu vou ter que trabalhar. Vou ter que ir atrás pra ganhar dinheiro. Vou ter que começar a me sustentar com o suor do meu trabalho mesmo. Aí eu tive que encarar o subemprego sim. Foi muito gostoso? Foi. Porque parecia uma coisa assim. Tipo. Ah, isso aqui não é minha vida mesmo. Não vou ficar morando aqui pra sempre. Então vai ser legal aprender isso. Tudo bem. Não vai ser pra sempre mesmo. Até que eu me apaixonei por esse país. E quis morar aqui pra sempre. E aí. Gastei muito dinheiro com todo esse processo. Com toda essa burocracia. Enfim. Estudei muito. Batalhei. Fiz e aconteci. E comecei a me sustentar com o subemprego. E isso foi muito complicado. Isso foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil mesmo. Mas eu entendi. Que estando em outro país. Com outra cultura. Com outra vida. Eu tinha que me sujeitar a isso. Eu tinha que começar do menos 50 mesmo. Até chegar no zero. E começar tudo de novo. Hoje eu dei sorte. Hoje eu estou trabalhando no emprego da minha área. Trabalho feito um camelo. Mas eu trabalho muito mesmo. Só que as coisas demoraram anos pra acontecer. Eu demorei quase 7 anos pra entrar de verdade na minha área. E 7 anos. Pra quem já passou dos 30 anos. Porque eu vim pra cá com 35 anos. É algo complicado. É algo pra se pensar. Então é aí que eu chego no ponto principal desse vídeo. Será que você está preparado pra passar por tudo isso? Porque o que você enxerga. Principalmente nos meus vídeos. É um Emerson que mora bem. Que mora com conforto. É um Emerson que viaja. Que aproveita a vida. É um Emerson que tem tudo do bom e do melhor. Será que você já poru pra pensar que eu tive que abrir mão de muita coisa boa. E comer o pão que já abamaçou. Pra chegar onde eu cheguei hoje. E mesmo assim não cheguei no ápice. E acho que nunca vou chegar. Então não deixe se influenciar por aquilo que você acredita. Quando você assiste um vídeo. Não pense que o fato de você estar descontente com a sua vida aí. E mudando pra outro país. Vai fazer com que tudo melhore. Por que não? A grande maioria das pessoas que eu conheço. Elas sofrem bastante quando elas vêm pra Austrália. Porque elas ficam com saudade da família. Elas não conseguem emprego na sua área. Elas tem que fazer coisas que elas não gostam. E não porque isso diminua qualquer ser humano. Muito pelo contrário. Mas eu falo a partir do momento que você estudou. Que você gastou dinheiro. Que você está na sua área no Brasil. Mesmo que não esteja sendo bem remunerado. Quando você vai pra outro país. E você tem que começar de novo. Do nada. Isso é um baque muito grande. Você tem que ser muito forte. Vale a pena? Não vale? Não sei. Cada um tem a sua história. A única coisa que eu sei. É que uma pergunta tem que ser feita o tempo todo. Por que eu quero mudar de país? Por que eu quero abrir mão da minha família? Por que eu quero abrir mão da minha cultura? Por que eu quero abrir mão da minha língua? E aí depois o próximo estágio é. Eu estou preparado pra esse monte de dificuldade que vai chegar na minha frente? Eu estou preparado pra aguentar o parque de não ter ninguém por perto na hora que eu mais preciso? Você tem que pensar nisso tudo. E aí sim. Se a resposta for eu quero ir porque isso vai me trazer um grau de satisfação que eu não estou tendo agora. Aí sim, lute. Vai atrás. Mas vai atrás da correta informação. E não fica sonhando com a vida do outro. Porque o que o outro vive. De repente não vai ser a sua vida. De repente não vai ser igual ao que você vai viver. Cada um tem uma história. Cada um tem um objetivo de vida. Cada um tem um background diferente. Cada um tem um conhecimento de causa diferente. E aí você não pode ficar imaginando que a sua vida vai ser igual a minha. Porque não vai. Talvez seja melhor. Talvez seja pior. Mas para pra pensar que tudo isso é uma evolução de anos e anos. De aprendizado. Em todos os aspectos. Em todos os sentidos. Não só profissional. Mas espiritual. Pessoal. E tanta coisa. Então você faz essa pergunta. Antes de você falar. Eu quero largar tudo. Quero abrir mão. Estou cansado dessa violência. Estou cansado desse descaso. Estou cansado com a saúde pública do Brasil. Estou cansado com a educação. Estou cansado com tudo. Vou embora. Mas será que o fato de ir embora vai fazer com que sua vida melhore? A minha vida é muito melhor. Porque eu entendi que morando aqui eu tinha que abrir mão de muita coisa do Brasil. E tentar me encaixar nesse sistema da Austrália. Isso não significa que eu tenha aberto mão de ser brasileiro. Mas significa sim que eu sou brasileiro e que eu abracei essa cultura australiana. Mas também ó. Você não vai para outro país dando uma de Kátia cega né. Eu sou brasileiro e não quero viver a sua cultura. Não. Pelo contrário. Então não saia do Brasil. Já que é para viver outra cultura vivo intensamente. Respeite a cultura do povo que está te recebendo. E aí você ganha. Ele ganha. Todo mundo ganha com isso. Eu não sei se eu consegui passar a ideia principal desse vídeo. Se eu for tentar falar simplesmente numa frase. É para para pensar se é isso que realmente você quer. Para para pensar se o fato de mudar para outro país vai te trazer a real felicidade que você tanto almeja. Porque satisfação pessoal independe do país que você está vivendo. Na minha opinião depende daquilo que você quer. E se você quiser dar certo na Austrália. No Brasil. Na Patagônia. Na Conchichina. Seja lá onde for. Você vai dar certo se você lutar. Eu aprendi com o passar dos anos que eu não posso me abater cada vez que eu perco uma batalha. Porque eu nem sempre ganho. Mas o que me traz uma satisfação muito grande é saber que eu tenho essa capacidade de levantar. Bater a poeira mesmo. E falar. Tá bom. Vamos começar de novo. Vamos lutar. Onde foi que eu errei. Onde é que eu vou acertar agora. É isso que me move. É isso que me dá gana de viver. É isso que me dá gana de vencer. Minha vida não é um mar de rosas. Minha vida não é a vida mais perfeita do mundo. Mas é a vida que eu tenho. Eu escolhi por esse momento morar na Austrália. Eu já estou aqui há nove anos. E eu estou muito feliz. Mas eu sinto muita saudade do Brasil. Claro que eu não sou tonto. Eu sei que o Brasil está passando por muitos problemas. Mas mesmo assim é o meu país. A Austrália também é o meu país. Porque hoje eu sou um australiano. Por isso que eu tenho o meu coração tão dividido. Eu não consigo nesse momento imaginar a minha vida no Brasil. Mas eu também não consigo arrancar o Brasil do meu coração. Da minha cabeça. Não consigo. Mas eu deixo a nova cultura australiana entrar cada dia mais dentro do meu ser. Eu tento absorver essa experiência da forma mais correta. Da forma mais aberta que o ser humano possa tentar. É isso. Meio confuso. Mas é isso. Pensa com muito carinho o que você quer para a sua vida. Se você quer morar em outro país. Não vá na loucura. Não faça da forma que eu fiz. Porque se você não tiver algo que te dê segurança. A probabilidade de dar errado vai ser muito grande. Eu não estou falando para você não seguir os seus sonhos. O que eu estou falando é que você tem que se planejar. Se é isso que você quer. Para. Senta. Analisa. Perceba o que está errado. Perceba o que pode ser melhorado. Perceba como que você vai trabalhar para fazer com que esse sonho aconteça. E aí sim lute pelo seu objetivo. Porque daí ele vai dar certo. Ele pode demorar. Mas ele vai dar certo. Porque quando a gente quer. Quando a gente coloca esforço. Quando a gente coloca gana. Quando a gente coloca vontade de vencer. A gente vence. Essa guerra pode durar uma vida inteira. Mas a gente vence. A gente só não pode desistir. Porque desistir é coisa de gente fraca. Mas também a gente tem que saber quando é a hora de parar. E é uma coisa tão complicada. E parar agora não significa desistir do sonho. Significa parar para pensar e rever as estratégias. Agora também saiba que não é tudo que você quer nessa vida que você vai conseguir. Tá? Você tem que se adaptar também para aquilo que a vida pode te oferecer. E aí quando você aceita o que você tem. Quando você aceita as possibilidades de bom grado. De bom coração. Coração aberto. Você vai ser muito feliz. E não importa onde você esteja. Você vai ser feliz. É isso. Bom. Como você sabe. Eu adoro conversar. Eu quero deixar isso bem claro. Esse canal. O MVB. O canal Namastê Beat. Porque esse canal está se transformando em um canal Namastê Beat. As pessoas hoje me encontram na rua e falam Namastê Beat. É uma coisa muito estranha. A Austrália não me olha meio assim. Porque eles não me assistem. Eles olham. Namastê Beat. Por que essa pessoa está te chamando disso? Então. Esse canal está se transformando nisso. Num canal de conversa. Num canal de bate-papo. Num canal onde eu cresço. Onde você cresce. Atravessa essa troca de experiências. Bom. Já falei demais. Está na hora de parar. Quero muito saber o que você pensa disso tudo. Qual é a sua vontade. O que você quer para a sua vida. É isso. Se você gostou do vídeo. Por favor. Deixe o seu like. Se não gostou. Pode dar o dislike. É assim mesmo que funciona. Se não é inscrito no canal. Por favor. Se inscreva. Porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beat. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho